O Gripply tem diversos sistemas embarcados que fazem com que ele tenha a capacidade de se contrapor a qualquer tipo de ameaça. Então os diversos sistemas atuam no sentido de prover comunicação, data link seguro ao piloto para que o Gripply possa atuar em qualquer arena. O Gripply possui um radar AESA de abertura sintética com uma abertura muito grande, então isso é uma coisa que vai revolucionar bastante a maneira que nós podemos fazer combate. Nós temos também o IRST, que é um equipamento para nós da FAB revolucionário, pois nós podemos detectar alvos de maneira passiva sem sermos detectados com emissões nossas. Então a gente detecta o calor de um alvo, podendo assim fazer interceptações sem utilizar o radar e até mesmo obtendo contato de aeronaves teoricamente invisíveis ao radar. O F-39 Gripply foi especificado e projetado exatamente para se inserir em ambientes contestados, principalmente com defesa antiaérea inimiga. E ele faz isso principalmente através de sua suíte de guerra eletrônica. A guerra eletrônica é uma forma de guerra concentrada no ambiente eletromagnético. Então, através de equipamentos com tecnologia avançada, a gente manipula e impede o uso do ambiente eletromagnético pelo oponente e ao mesmo tempo a gente protege as nossas emissões. Então a gente tem o RWR, que é um sensor de alerta, alguns interferidores e alerta de aproximação de mísseis. Inicialmente, nós estamos focando mais em missões ARAR, ou seja, missões de interceptação, combate BVR, escolta, varredura, defesa aérea. Então são missões que têm como alvo outras aeronaves. Porém, a aeronave é dotada de capacidade de qualquer tipo de missão, ar solo, interdição e reconhecimento também. Quanto ao combate ARAR, a principal transformação que a gente vem percebendo com a implantação do Gripen, é a maior capacidade tanto de detecção, do ciclo de decisão do piloto e a capacidade do seu armamento. Então um Gripen consegue fazer o mesmo que várias aeronaves da geração anterior tinham que fazer juntas. E a maior capacidade que a gente vem percebendo com a implantação do Gripen,